O antigo capitão da Seleção Nacional do Futebol de Moçambique, Emanuel Pucuani, mas conhecido por Tico Tico, vai participar em dois jogos envolvendo antigas estrelas de futebol africano. As partidas agendadas para 8 de abril na Nigéria e 6 de maio na África do Sul são de caridade e tem como objetivo apoiar a fundação de Nwaku Kano, ex-internacional nigeriano, e a fundação Nelson Mandela. Estarão presentes também jogadores como J.J. Okocha, Ben Makat, Amokashi e Abid Belé. Em 2015, Tico Tico foi eleito pela revista sul-africana Kick-Off, melhor artilheiro entre os atletas estrangeiros que atuavam na primeira liga de futebol daquele país. Legenda Adriana Zanotto